A família do policial baleado no assalto a banco em Criciúma está vivendo um drama diário. O soldado Jefferson Luiz Esmeraldino teve graves sequelas após ter sido baleado neste confronto com bandidos que sitiaram a cidade de Criciúma, vocês lembram, e tocaram o terror no município. Essas lesões do soldado exigem sérios cuidados todos os dias de uma equipe contratada pelo governo do Estado. Que está lá, exclusiva para atender o policial. Mesmo assim, o espaço na casa da mãe do soldado é pequeno e uma edícula precisa ser construída. Um espaço na parte de trás para abrigar esta estrutura de atendimento a este policial. Agora a família está pedindo ajuda, contribuição para quem puder contribuir na intenção de construir um espaço mais amplo, mais confortável. O Marco Búrigo vai contar para a gente essa história. O soldado continua lutando pela vida. Só que os dias por aqui não têm sido nada fáceis. Jefferson Luiz Esmeraldino precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. As sequelas são muitas. O policial de 33 anos estava de serviço quando foi baleado no assalto a banco em Criciúma naquela madrugada de 1º de dezembro de 2020. E para entender um pouco mais dessa recuperação do soldado esmeraldino, a gente veio até Tubarão, no bairro Passagem, onde mora a mãe do soldado, Dona Sandra, onde o soldado está se recuperando dessa fatalidade que aconteceu no final do ano passado em Criciúma. Dona Sandra, como é que está a recuperação do soldado aqui? Bom, ele está acamado, ele não fala, ele não anda, ele se alimenta por sonda nasogástrica, ele tem uma trascotomia para poder ajudar a respirar. Então, é lamentável, né? Ele não tem expectativa de voltar ao normal, segundo os médicos, né? Ele é só fisioterapia para não ter problema de atrofiar, né? Ele não responde a estímulos, ele não obedece comando, ele dá para ver que ele pisca, mas ele não fala, se mandar ele encolher uma perna, ele não encolhe, se mandar ele mexer um braço, ele não mexe. Então, assim, a expectativa dele é o tempo, né? Se o tempo é a esperança, ele também é sinônimo de agonia para os familiares. Devido à gravidade dos ferimentos, ele chegou a ficar internado por 33 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital São João Batista de Criciúma. Depois foram mais 30 dias em um leito de enfermaria do hospital, até receber alta e começar a ter os cuidados em casa. Uma luta diária pela sobrevivência, um drama para essa mãe. Só Deus, né? Para nos confortar nesse momento, né? Porque não foi ele que ganhou o tiro, mas quem está sofrendo somos nós, a família toda, né? Que estamos sofrendo, porque nós estamos com nível de consciência, né? E é muito lamentável a gente ver que um filho sai para trabalhar e saiu um, parece que voltou o outro, né? Só com algumas fisionomias, porque ele é oposto daquilo que ele era antes. Recentemente, a Polícia Militar anunciou que o soldado foi reformado na carreira e que é estudada uma promoção por ato de bravura, o que pode render um incremento nos ganhos mensais do policial. Mesmo assim, os gastos são muito grandes. O governo do Estado contratou uma home care que oferece ao policial todos os cuidados médicos com direito à enfermeira, fisioterapeuta e fonoaudióloga. Mas o espaço na casa de Dona Sandra é pequeno. Por isso, os próprios colegas do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma estão fazendo ações para arrecadar dinheiro e ampliar o espaço. Onde a gente conversou antes com a Dona Sandra seria a sala da casa. E nesse espaço aqui, que deve ser construída a edícula. Um espaço maior para que o soldado esmeraldino consiga fazer a sua recuperação e os tratamentos devidos com os cuidados diários que ele tem recebido aqui em Tubarão. É aqui que seria a edícula para ele, onde ele vai ter mais segurança, mais conforto. A gente vai montar um quarto de UTI para ele aqui. E seria aqui. As pessoas podem ajudar no número de uma conta, que a gente abriu essa continha, especialmente para o esmeraldino. Onde as pessoas podem ter ciência de que tudo é bem tranquilo. E junto com o apoio dos policiais, dos coronéis, essa conta vai ser tudo bem esclarecida, sobre os gastos, sobre o que for. Eu agradeço as pessoas que puderem doar, mesmo aquelas que não puderem doar. E que Deus abençoe, que tenham um pensamento positivo na recuperação do meu filho. A ideia é construir três cômodos, com um quarto para o soldado e um espaço para as cuidadoras. Um lugar digno para continuar o tratamento. Eu tenho orgulho de ser mãe dele. Eu tenho orgulho de ter ele como filho, porque sempre foi um filho muito bom, muito estudioso, muito preocupado com a família, com as pessoas. Ele sempre gostou de trabalhar com isso. Ele queria ser bombeiro, aquativo, ele queria ser socorrista. Então, estava no sangue dele. Ele nasceu para isso mesmo. Ele sabia dos riscos que estavam ocorrendo. E jamais ele ia deixar aquelas pessoas gritando e pedindo socorro e ele não ia dar. Se tivesse que fazer tudo de novo, tenho certeza que ele faria, porque eu conheço o filho que eu tenho. E fez um juramento no dia da formatura dele, que ele daria a vida dele pela sociedade. E foi o que ele fez. Ele cumpriu a honra dele como um ser humano, como um homem e como honrando a farda que usa. Para quem quiser ajudar o soldado esmeraldino, pode ser feito um depósito de qualquer valor nessa conta da Caixa Econômica Federal. A conta é 0014 55 18 dígito 7. Agência 0425, Operação 013. Vamos lá, minha gente. Quem tiver condições aí, vamos ajudar o soldado esmeraldino, da nossa querida Tubarão.